Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, agora trazendo a questão das propriedades da radiciação. Então vamos lá, quais são as propriedades da radiciação? Nós temos algumas, aqui eu trouxe apenas quatro delas, tem uma quinta que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, na qual a gente vai falar ali de produto de raízes com índice distintos. Então essas quatro primeiras propriedades, ela diz o seguinte para nós, primeira propriedade, se eu tenho um radical com um dado índice N de um radicando A, multiplicado por um outro radical de mesmo índice de A, note que aqui nós temos N e N, ou seja, eles têm o mesmo índice de um radicando B, nós podemos calcular esse radicando, ou esse radical, através da raiz de A vezes o valor de B, ou seja, eu posso transformar esse radical em apenas um, ou seja, o radical de um produto, o produto entre radicais de mesmo índice é igual a radical do produto desses radicandos. Então vamos tomar aqui como exemplo, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Nós podemos então descrever esse radicando através da raiz cúbica de 2 vezes 5, o que vai gerar para nós a raiz cúbica de 10. 10, ele não vai ter ali como caso um número inteiro que elevado a 3 gera 10, nós temos um número racional que gera esse valor, então nós vamos deixar a nossa expressão assim. Lembrando que essas propriedades, tá pessoal, elas valem tanto para a ida quanto para a volta. O que eu quero dizer quanto a isso? Então se eu tenho um produto de raízes de mesmo índice, eu posso transformá-las em uma raiz só, a raiz do produto, certo? Agora, se eu tenho um produto ou uma raiz de um produto, eu posso também separá-las em um produto de duas raízes. Isso é utilizado muito para simplificação de radicais. Vamos ver a nossa segunda propriedade. A nossa segunda propriedade fala em relação à divisão entre raízes ou radicais. Então a gente tem aqui a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então se eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice, eu posso escrever essa expressão como a raiz ou radical da divisão entre os radicandos. Então A dividido por B. Isso é claro desde que B seja um número diferente de zero, já ali por questão da divisão por zero. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exemplo. A raiz quinta de 10 dividido pela raiz quinta de 2. Então eu posso substituir, já que os índices são iguais, essa expressão pela raiz quinta de 10 dividido por 2. Ou seja, isso vai gerar para nós a raiz quinta de 5. Perfeito? Próxima propriedade. Nós temos aqui a raiz, ou na verdade, uma potência associada ao nosso radical. Então nós temos a raiz de A, de índice N, elevado a M. Então quando nós temos essa situação, nós podemos aqui aplicar a seguinte relação. Esse expoente vai se tornar o expoente de A. Por que acontece isso? Porque isso vai representar que eu vou ter essa raiz multiplicada N vezes, ou M vezes. E eu vou poder colocar esses As, pela primeira propriedade, em conjunto. Vou fazer aqui a representação para vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar a raiz de enésima de A e multiplicar essa raiz enésima de A várias vezes por ela mesma, que é o que representa a nossa potência. Note que se eu tenho uma multiplicação de raízes de mesmo índice, eu vou poder usar a primeira propriedade. Eu ficaria aqui raiz enésima de A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, o número de vezes que for esse M. Então a gente pode trocar toda essa expressão pela raiz enésima de A elevado a M. Então note que nós temos aqui um exemplo da raiz sétima de 6 elevado a 14. Ou seja, eu posso trocar essa raiz pela raiz sétima de 6 elevado a 14. Aqui vai acontecer algo interessante. Por que vai acontecer algo interessante? A gente pode aqui aplicar uma relação para simplificar essa raiz. Qual seria essa simplificação? A seguinte, raiz sétima. O que é 6 elevado a 14? É 6 elevado a sétima vezes 6 elevado a sétima. A propriedade ali da multiplicação entre potências de mesma base. 6 à sétima vezes 6 à sétima. Eu vou somar os expoentes, gerando 6 a 14. Aplicando a primeira propriedade, nós teríamos então raiz de 6 à sétima vezes a raiz de 6 à sétima. A raiz sétima de 6 à sétima. E lembre que quando a gente está procurando exatamente uma raiz, a gente está verificando, nós estamos verificando exatamente que número que eu tenho que elevar, qual é o número que eu tenho que elevar a sétima para dar o nosso radicando. Então, nós temos que eu tenho que elevar o 6 à sétima, que é a questão da simplificação. A gente pode simplificar. Nós teremos aqui, então, que a raiz sétima de 6 elevado a 14 é a mesma coisa que 6 vezes 6, que vai ser igual a 30 e 6. E, por último, ou a nossa quarta propriedade, nós temos o seguinte. A raiz de uma raiz, um radical dentro de outro radical. Então, eu tenho a raiz de A de índice M da raiz de índice N. E isso pode ser trocado, então, por um único radical, que é a raiz de M vezes N. Então, eu posso multiplicar estes dois índices. Vamos ver aqui. Raiz quinta da raiz cúbica de 9. A raiz quinta da raiz cúbica de 9. Então, eu posso trocar este radical pelo radical de índice 3 vezes 5 do nosso radicando 9. Então, nós teremos que a raiz quinta da raiz cúbica de 9 é igual à raiz de índice 15 de 9. No caso, a gente não vai ter como simplificar, porque o 9 é o 13 elevado ao quadrado, pensando-se em uma potência. A gente não consegue simplificar porque essa resposta vai ser um número irracional. Certo? Pessoal, essas são as propriedades. Eu pretendo trazer para vocês alguns exercícios envolvendo elas. Mas, nesse primeiro momento, vamos deixar aqui que vocês se apropriem um pouquinho da questão dessas propriedades e depois vocês tenham acesso a estes exercícios sobre as propriedades da radiciação. Tá bom? Grande abraço. Fui.